Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, biólogo Igor Maquieira aqui na área, canal Alerta do Tempo, muito grato pela presença, participação e pela sua inscrição. Vamos de atualização aqui para as regiões Sul, Sudeste e Nordeste também. Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver, vamos lá. Então, vocês já podem verificar aí na imagem que a frente fria, que antes estava tudo indicando que ia atuar bastante, iria atuar bastante aqui no Sudeste, causando queda nas temperaturas, isso mudou, isso mudou infelizmente para uns, felizmente para outros, mas eu já vou comentar a respeito do Sudeste e tem um destaque aí, a região Sul vai sofrer aí a infiltração marítima após a passagem dessa frente, essa frente vai continuar se deslocando em alto mar, principalmente amanhã, dia 11 e a alta pressão que vem justamente na retaguarda, a seguir disso, vai trazer um pouco mais de frio, vai deixar as temperaturas mais amenas, pegando aí Rio Grande do Sul, Santa Catarina, condição de tempo bem estável, muita umidade na região, vai manter a sensação de frio em algumas áreas, em especial nos pontos mais altos na região serrana. Agora, tem um destaque também, além Rio Grande do Sul aí, região serrana, Paraná lá pela sexta-feira, algumas pancadas e também muita umidade no Paraná aí, lá pelo domingo, dia 14, por aí. Mar agitado também na região Sul, tem esse destaque, os próximos dias aí a gente tem essa condição de bloqueio, esse bloqueio atmosférico, alimentando um pouco algumas nuvens de chuva aí pela região, pela região Sul do país e com entrada constante de umidade, está em decorrência dessa infiltração marítima, dessa borda da alta pressão, isso intensifica os ventos úmidos, que sopram justamente do oceano em direção à costa. A gente tem o vórtice ciclônico em altos níveis, que também vai atuar. Então, parte desses sistemas, perdão, vai o quê? Vai seguir influenciando diretamente os estados, pegando aí Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, atuação também dessa baixa pressão atmosférica entre o sábado e o domingo. Então, tem alerta muito assim para chuvas irregulares, algumas pancadas em algumas localidades, em decorrência desses sistemas. Quando a gente pega aqui a região Nordeste, a gente nota o seguinte, vamos dar uma olhada aqui. Então, a gente nota a atuação da zona de convergência intertropical. Ah, professor, ela ainda é? Ela ainda é. Então, a previsão para os próximos dias, aí para o Nordeste, indicam até uma banda dupla dessas zonas de convergência intertropical, continuando a influenciar essas regiões. Inclusive, amanhã tem destaque para Pernambuco e Paraíba. As chuvas podem já ocorrer pela manhã. Na sexta-feira, essas instabilidades, essas pancadas, pega Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas também. Sábado, a mesma coisa, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. No domingo, pegando algumas aberturas de sol em Alagoas e Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, previsão de pancadas de chuva, inclusive, à tarde, com predomínio de sol ao longo do dia. Quando a gente pega a região Sudeste, tem grande mudança. Qual é a grande mudança aí na região Sudeste? A gente tem essas chuvas irregulares, como a gente está vendo aí na imagem capturada do modelo SMWF, mas mudou. Pouca chuva nos próximos dias, muito calor. Então, calor fora de época, o chamado Veranico, e alta concentração de poluentes, principalmente aqui. Em São Paulo. São Paulo, com alta concentração de poluentes. Porém, contudo, entretanto, o que ocasionou isso aqui? A frente fria, ela está com dificuldades, ela vai encontrar dificuldades em avançar. Ah, professor, mas o senhor disse agora, nessa previsão, que a frente vai continuar avançando. Sim, mas ela vai pegar muito mais de forma costeira. Então, tem chovido pouco, isso preocupa a qualidade do ar. E a gente tem um cenário de chuvas, você pode, deixa eu voltar a imagem aqui, pronto, de chuvas bem irregulares. Até vai chover, vocês podem ver aí, mas de forma irregular, com baixa acumulada na maior parte do Sudeste. Isso vai persistir por enquanto. Então, a previsão é que até o domingo, dia 14, a gente tem cenário de pouca chuva, baixíssimos volumes, assim, de forma local, vocês podem ver aí na imagem, a previsão de chuvas irregulares, o acumulado até domingo. Algumas regiões, por exemplo, Londrina dando 16,6, Bauru 10,6, Uberaba 22,3. Isso ainda tem um pouco aí, pegando outras regiões do país, pegando aqui o gancho aqui. Rondonópolis 52,6, Campo Grande 35,6, Rio Verde 68,6. Alguns volumes, até em outras regiões, Centro-Oeste, são um pouco mais consideráveis. São mais consideráveis, mas no Sudeste, realmente, vocês podem ver Lavres 1,7, Belo Horizonte 3,1, Valadares, né, Governador Valadares 15,2, Teoflotone 7,4, Vila Velha 17,5. Então, não são volumes expressivos, né, a temperatura sobe bastante, tá? Já que chove mais, professor, né? Região de São Paulo, né, Leste Paulista também, é esperado cerca de 50 milímetros no extremo oeste também, Paulista, até o fim de semana, tá? A gente tem essa área de baixa pressão no interior do continente. Agora, quando é que isso muda? Calma, no final eu vou falar, quando é que isso pode mudar, tá? Frente fria vai passar de forma costeira, vai atingir um pouco mais São Paulo ali, a chuva vai frustrar a maior parte do Sudeste nos próximos dias, condição de maior predomínio de sol, é, ar seco, é, nas regiões de maior altitude, né, Serra da Mantiqueira, né, aquele de ensolarado, calorzão, e à noite justamente o quê? Sem nuvens, propicia, maior troca de calor, então vai ter aquele friozinho pela manhã aí. Agora, continua, tá, no Sudeste, vocês podem ver, na imagem capturada aí, é 29, 30 graus em Arassatuba, 30 em Bauru, é, é, o Rio de Janeiro também bem quente, BH, é, Montes Claros e por aí vai. Agora, as altas temperaturas, cabe destacar aqui, sendo destaque em quase todo o Sudeste, com exceção do Sul de Minas, pode registrar máximas, é, em torno de 24, 30, acima de 30 graus também, em várias regiões, tá, até sábado, domingo aí, tá certo? Ah, lembrando, né, que essa queda de temperatura depois vai ocorrer por causa da passagem da frente fria, mas muito afastada, né, é, vai ser até mais São Paulo ali que vai sentir, como eu falei, o Leste Paulista com alguma chuva, o Sul de Minas, né, com uma área de alta pressão, que vem na retaguarda do sistema frontal, vai empurrar ventos frios, mas o resto, não, né, é, baixo índice clubeométrico, qualidade do ar prejudicada, é, só vocês terem uma ideia aí, a região de São Paulo, olha só, a concentração, né, de poluentes, né, as partículas e etc, a gente nota o seguinte, né, vai ficar extremamente elevada já a partir de amanhã, no período da manhã, né, então, muito complicado mesmo. Agora, quando é que isso muda, professor? Eu não aguento mais esse calor, eu também não. Não é igual àquele calorão, mas realmente bem abafado. É, pra finalizar aqui, eu tô carregando a imagem atual da mãe das frentes frias, né, a oscilação antártica. E vocês podem ver o seguinte, vamos dar uma olhada aqui, peraí, vamos lá, agora sim, pronto. Então, opa, estão vendo aqui, após o dia 15, lá entre o dia 16 e 17, entre o dia 16 a 18, então, né, e depois ela passa um pouquinho aqui pro negativo, a tendência, né, mas o que que acontece aqui? Aqui, justamente, é bem capaz dessa frente fria furar esse bloqueiozinho, tá? Por quê? Inclusive, a modelagem aqui, vamos lá pro SMWF. Então, vamos pro dia 14? Vamos lá? Foi até que a gente chegou aqui, ó. Então, o que que o prognóstico indica depois? Olha aqui, ó, né, o sistema, o outro sistema, melhor dizendo, ele avança, né, e começa a mudar essas condições, ó. Deixa eu diminuir aqui, que vocês podem ver, inclusive, que tem chance de transtornos, né, em parte da região, aliás, em toda a região sul, né, e um pouquinho ali na região sudeste, lá pelo dia 17. Vamos avançar um pouquinho mais, ele vai até o dia 20, na simulação. Vamos dar uma olhada aqui no dia 18. Né, dia 18. A frente fria aqui, já começa a influenciar grande parte do litoral, né, notem que ainda tem muita umidade aqui, ó, adentrando no nordeste do Brasil, o Brasil aqui, ó. Né, vamos ver aqui dia 19 e dia 20. Né, lembrando que isso é um prognóstico. Então, se esse prognóstico se concretizar, né, a gente tem um avanço desse sistema, né, algumas regiões vão sofrer contemporâneos, né, principalmente ali a divisa da região sul com o sudeste ali, e partes aqui do litoral dando uma chuvinha. Nada muito promissor nas capitais, 15, 20 milímetros, variando, né, mas vamos ver se isso vai se concretizar. Tá ok? Beleza? Por isso, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana, quem puder realizar sua colaboração, o link já está na descrição. Inscreva-se no outro melhor canal aqui do YouTube, o Ciência e Meio Ambiente, o link também já segue aí. Tamo junto, muito obrigado, fique na paz.